Muito bom dia, você que nos acompanha pelo aquiagora.net, nós estamos aqui em Bom Jardim, no interior do distrito de Bom Jardim, onde um bárbaro crime chocou a comunidade local. Na noite de ontem, o morador da propriedade Kelsfundos, um senhor de 56 anos, ele chegou em casa, acabou tendo uma séria discussão com a sua esposa, e exaltado, este homem acabou desferindo nove, pelo menos nove, facadas na sua esposa, que acabou caindo morta. O homem transtornado pelo crime que aconteceu, durante a noite, acabou tentando suicídio, tentando esfaquear-se também. E na manhã de hoje, os cachorros desta propriedade, eles foram até a propriedade ao lado, onde mora o irmão deste senhor, e o senhor percebeu a movimentação dos animais quando chegou perto da casa do seu irmão, encontrou o seu irmão pedindo socorro. O irmão contou, então, que teve uma grave discussão com a sua esposa, após ter ingerido bebida alcoólica, e com isso, ele acabou desferindo esses golpes, de fato, na própria esposa. O homem foi, então, socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhado para atendimento médico. Polícia civil foi acionada, a polícia militar está no local do crime também, e aguarda a chegada do IML para a remoção do corpo desta mulher de 46 anos. Na casa residia apenas o casal, o homem de 56 anos, e a mulher de 46, que acabou sendo, então, assassinada com golpes de faca pelo seu marido, após uma discussão. O homem, consciente, mas com estado grave de saúde, foi encaminhado, então, para socorro, para atendimento médico na UPA de Marechal Rondão.